Cantador apaixonado Agora só com família Eu fui um guerreiro braço Agora virei estrago Verde tudo quanto eu vi Verde tudo quanto eu vi Verso de joelho no chão Se você tem coração Tenha dó da vida minha Tenha dó da vida minha Por uma estrada complica Na pração pelas abrigas Vou sozinho sem ninguém Vou sozinho sem ninguém Cantador apaixonado Desiludido e cansado Sofrendo por querer ver Sofrendo por querer ver Eu comecei a ser gente Virei pensador valente Pensei que o mundo era mesmo Pensei que o mundo era mesmo Amei aquela mulher querida A vida da minha vida E a vida pra mim não deu E a vida pra mim não deu Cantador apaixonado É um morto que caminha Já fosse a dor dos outros Agora essa ponta minha 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 Legenda por Sônia Ruberti